E aí, galerinha! Beleza? Dando continuidade aos nossos estudos sobre recursos hídricos, nós vamos hoje falar sobre as bacias hidrográficas e sobre como os rios se formam dentro das bacias, beleza? Acompanha comigo aí, que é uma aula bem interessante e hoje tem aquilo que todo mundo gosta, surra de termos técnicos. Bora lá? E aí, galera, então, tudo bem? Professor Fábio com vocês para então continuarmos nossos assuntos de recursos hídricos. Entendemos sobre bacias hidrográficas, o que são, de onde elas vêm, para que servem, do que elas se alimentam. Hoje no Globo Repórter. Não, claro que não. Hoje no canal do professor Fábio Conteúdos Ambientais. E já que nós vamos falar de bacias hidrográficas, temos que começar a falar sobre os rios que se formam dentro delas. Nós vamos, então, iniciar nossos estudos sobre os rios também, mas a parte legal dos rios, legal no sentido de legislação, nós veremos nas próximas aulas, tá? Eu até tenho uma aula gravada sobre isso, vou deixar aqui no cantinho, que é sobre a Konama 357, mas eu pretendo regravar ela, melhorar, deixar ela mais com a cara desse canal aqui, beleza? Então, antes de começar a aula, vou pedir para você gentilmente deixar um joinha, curtir, compartilhar, pois isso me incentiva a fazer cada vez mais conteúdos ambientais, ok? Então, nós vimos nas últimas aulas a importância dos recursos hídricos, que socialmente, ambientalmente, a água tem uma importância gigantesca. E aí nós começamos a falar sobre o ciclo hidrológico, falamos sobre as chuvas, né? Que elas precipitam, caem dentro de um espaço e começam a formar os rios ou penetram para o subsolo. E tudo isso vai depender das características da bacia hidrográfica. Então, vamos começar entendendo o que são as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas estão intimamente ligadas com as chuvas, uma vez que quem define a proporção, o tamanho, onde começa e onde termina uma bacia, geralmente é a chuva, pois ela vai cair na parte mais alta da bacia e escorrer. Se ela escorrer para o mesmo sentido, todo aquele escoamento que fluir para o mesmo lugar estará relacionado a uma bacia hidrográfica. A gotinha de água que cair no mesmo ponto, mas escorrer para o outro sentido, todo o escoamento que se acumular deste outro lado, estará relacionado com outra bacia hidrográfica. Portanto, as bacias hidrográficas correspondem a regiões para onde o escoamento converge. E essas regiões são delimitadas por porções de terra ao seu redor. Mas como que a terra ficou mais alta aqui e mais baixa ali? Bom, isso é um processo geológico de milhões de anos relacionados à formação do nosso planeta, aspectos vulcânicos, terremotos, maremotos, derretimentos de geleiras, intempéries. Então, são vários fenômenos geotécnicos que fizeram com que porções de terra se levantassem de um lado, ficassem em depressão de outro lado, porções de terra criando montanhas, criando planícies. Tudo isso, então, é ação de milhões de anos na evolução natural do nosso planeta. E dentro das bacias hidrográficas, nós teremos uma série de ranhuras que vão dar origens aos rios ou que vão favorecer o escoamento da água para o subsolo. Dessa forma, então, nós começamos com alguns termos técnicos importantes para que você, senhor técnico em meio ambiente, comece a se lembrar, pois, quando você for elaborar um relatório de impacto ambiental, eles vão aparecer bastante. Quando você for estudar mais a fundo a geologia das bacias hidrográficas, esses termos aparecerão bastante. E também porque você será um técnico em meio ambiente e vai fazer parte do seu currículo saber isso daí, beleza? Vamos começar definindo os interflúvios. Os interflúvios são os pontos mais altos que circundam as bacias. São as linhas divisórias que dividirão uma bacia de outra. São pontos imaginários que ficarão sempre nas regiões mais altas, dividindo, então, uma bacia A de uma bacia B. Ou seja, o muro que divide os vizinhos, nesse caso, é chamado de interflúvio. Alguns autores também chamam de crista. Então, das duas formas, está certo. Já o ponto mais baixo da bacia, ponto mais alto, interflúvio. O ponto mais baixo da bacia, que cortar ela quase que de fora a fora, nós chamamos de talvegue. O talvegue, então, é o ponto mais baixo da bacia para onde o escoamento tende a fluir e começar a se acumular, dando origem aos rios. O talvegue não divide uma bacia ao meio, tá? Então, muita gente costuma imaginar que talvegue, por estar no fundo da bacia, divide ela ao meio, mas não. O talvegue é o ponto mais baixo e vai depender da geometria dessa bacia. Não necessariamente este ponto mais baixo que corta a bacia estará no meio dela, tá bom? Todo talvegue vai seguir uma linha no fundo da bacia até o final dela, o ponto que nós chamamos de eixutório. O eixutório, então, é o final da bacia. Todo o escoamento irá para aquele ponto. Não confunda eixutório com talvegue. Talvegue é a linha mais funda onde ocorrem as acumulações e o rio se forma em cima dos talvegues. O eixutório, então, corresponde ao ponto onde toda a água que escorreu dentro da bacia irá fluir até ali para, então, ir para o oceano ou para uma outra bacia de maior tamanho. Então, em termos de nomes técnicos para as bacias, basicamente são esses três aí. Os interflúvios, o eixutório e o talvegue. Agora, nós estamos falando de pontos associados aos rios, por onde os rios escoarão ou se formarão. Então, nós vamos começar agora a falar de palavras relacionadas aos corpos hídricos, como, por exemplo, nascente e fós. Nascente corresponde ao ponto onde a água aflora se vier, por exemplo, de um lençol subterrâneo, onde começa a acumulação se esse rio for formado por derretimento de geleiras ou pelo escoamento da água através das paredes da bacia hidrográfica. Portanto, a nascente é aquilo que dará origem ao rio. É o primeiro lugar onde eu vejo, de fato, o rio se formando. Esse rio vai cortar a bacia inteira seguindo a linha de talvegue até o eixutório, que nós também podemos chamar de fós. Portanto, o rio nasce na nascente e deságua na sua fós. Todas as bacias terão um rio principal, que é aquele rio de maior comprimento dentro de uma bacia hidrográfica, e os seus afluentes. Afluentes são rios menores, que se interligam ao rio maior. E, finalmente, as últimas duas palavrinhas que é importante você aprender hoje é montante e juzante. Montante e juzante são palavras relacionadas ao observador. Então, se eu sou observador, tudo que eu olhar que vier antes estará a montante. Tudo aquilo que eu observar que vier depois do meu ponto de observação estará a juzante. Então, quando nós nos referimos a um rio, ele vai ter as suas porções de montante e de juzante, dependendo do observador. Por exemplo, então, se eu instalar uma captação no rio, tudo que estiver antes da captação estará a montante dela. Tudo que estiver depois da captação estará a juzante. E uma bacia hidrográfica pode ter inúmeras subbacias. Quando nós temos áreas, bacias hidrográficas, que estão entre 200 e 300 km², geralmente elas são subbacias inseridas dentro de uma bacia maior. Ok? Então, subbacias, geralmente são essas bacias que vão ter entre 200 e 300 km². Então, como vocês podem ver nessas imagens aqui, nós temos as nascentes dos rios que formarão o rio principal ou seus afluentes. O rio terá suas calhas, a calha do lado direito e a calha do lado esquerdo, e ele correrá por cima do talveg até alcançar a sua fós ou até alcançar o eixutório da bacia. Lembrando que essa bacia será dividida de outras através dos seus interflúvios, que são essas linhas imaginárias que contornam todo o perímetro da bacia. Ok, professor, eu acho que eu consegui entender, mas como que eu delimito a bacia? Eu tenho que ficar esperando chover para saber se vai chover para dentro ou para fora dela? É isso mesmo? Pego um guarda-chuva, um papel e caneta e fico lá esperando chover para anotar para que lado que vai escorrer a água? Claro que não, né? Felizmente hoje nós temos o apoio da cartografia e dos desenhos técnicos que nos apoiam nessa tarefa. Então nós estudamos as linhas de cota do terreno para conseguir prever para que lado o escoamento vai fluir. Nós conseguimos olhar essas linhas de cota para saber exatamente se nós estamos tendo um relevo ou um afundamento do terreno. Então assim, nós temos diversos modelos matemáticos e computadorizados que conseguem estimar para onde vai acontecer o escoamento caso uma gota de água se precipite sobre o interfluvio. Isso facilita muito o nosso trabalho, pois em pouco tempo nós conseguimos ter informações muito precisas sobre as bacias hidrográficas, sobre os tamanhos que elas têm, sobre as possíveis vazões de água que podem ocorrer dentro dela. Isso fez com que a gente melhorasse em muito o desenvolvimento dessa área de pesquisa. Mas antigamente, quando a gente não tinha todo esse apoio aí, as coisas eram feitas no braço mesmo, de modo cartográfico, né? Papel, caneta e traçar as linhas para tentar encontrar o melhor caminho da bacia hidrográfica. E era algo mais ou menos assim, ó. Então nós tínhamos o eixo tório ou a foz de um rio. Nós conseguíamos delimitar o rio principal e os seus afluentes, sabendo que todos eles farão parte da mesma bacia hidrográfica. Então, através de um mapa contendo as linhas de cota, feito por topografia ou por imagens de satélite, nós conseguimos delimitar os pontos mais altos que circundam o rio principal e os seus afluentes. A partir desses pontos mais altos, então, nós traçamos uma linha que tem que começar no eixo tório e terminar neste mesmo ponto, ou muito próximo a ele. A regra principal para traçar essa linha é que ela nunca poderia cruzar por cima de um corpo aquático. Portanto, esta linha poderia acompanhar todo o perfil de um rio, mas nunca cruzar sobre ele. Dessa forma, então, através dos interflúvios, nós conseguimos delimitar uma bacia hidrográfica, prever o seu tamanho, o escoamento da água de chuva e outras informações técnicas relevantes. Eu estou gravando esta aula de Campinas, Estado de São Paulo. Então, a partir da minha cidade, nós vamos agora começar a conhecer algumas bacias hidrográficas importantes relacionadas à minha região e ao país inteiro. Campinas possui seis bacias hidrográficas, e são elas as bacias dos rios Jaguari, Atibaia, Anhumas, Quilombo, Capivari e Capivari-Mirim. Então, vocês percebem que as bacias hidrográficas, muitas vezes, fazem margem com mais de uma cidade. Como, embaixo da bacia, lá no seu Talveg, nós teremos um rio, geralmente, os rios são os limitadores de fronteiras entre duas cidades. Campinas é praticamente toda limitada pelos rios que cortam a cidade com os outros municípios. Lembrando, então, que se esses rios estão nos Talvegs, a bacia também ficará dividida entre dois ou mais municípios. As bacias que compõem o município de Campinas estarão inseridas em bacias maiores ainda. Aqui na minha região, nós temos a chamada Bacia do PCJ, que correspondem, na verdade, a três bacias, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Embora a maior parte dos trechos desses rios estejam dentro do estado de São Paulo, algumas nascentes estão no estado de Minas Gerais. Portanto, as bacias dos rios PCJ correspondem a bacias interestaduais, que não só fazem parte do estado de São Paulo, como também do estado de Minas Gerais. E esses rios cortam cidades que são densamente povoadas. Por isso, é tão importante um comitê de bacia forte e relevante que consiga fazer a associação de ideias entre os diferentes municípios, que consiga intermediar os conflitos de água. E nós temos aqui o comitê PCJ, que é um dos comitês mais atuantes do Brasil, composto por gente muito capacitada. Inclusive, eu fiz parte dele como secretário da Câmara Técnica de Saneamento há alguns anos atrás e gostaria de voltar. E a bacia do comitê PCJ, além de pegar um pedacinho de Minas Gerais, estará inserida também em maior parte dentro do estado de São Paulo, onde nós temos diversas bacias hidrográficas. Ou seja, dentro do estado de São Paulo, nós temos aí várias bacias hidrográficas possíveis, cada uma com seus respectivos usos para fornecer água para as pessoas, para diluir efluentes, para irrigação de plantações. O estado de São Paulo, por sua vez, estará inserido dentro da bacia do Tietê-Paraná. O rio Paraná, por sua vez, é formado pela junção dos rios Tietê e Paranaíba. E se o estado de São Paulo é um estado tão rico, provavelmente um dos motivos, claro, além das pessoas e do trabalho que elas fazem, é por estar inserido dentro da bacia Tietê-Paraná. A Serra do Mar funciona como uma barreira geográfica que impede com que os rios fluam diretamente para o Oceano Atlântico. Como consequência, os rios precisam fluir para dentro do estado, levando toda a riqueza, todos os nutrientes, os alimentos, possibilitando com que a vida cresça, aflore e se desenvolva, utilizando essa água que vai cortando todo o estado para dentro de fora a fora. Portanto, o estado pode se desenvolver utilizando toda essa malha hidrográfica que começa na beirada do muro que é a nossa Serra do Mar, impedindo que a água vá direto para o oceano, cruzando então todo o estado até conseguir alcançá-lo finalmente. E no Brasil, nós temos oito bacias hidrográficas muito importantes. Bacia do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Atlântico Norte e Nordeste, bacia do Rio São Francisco, a bacia do Atlântico Leste, do Rio Paraná, do Rio Uruguai e a bacia do Atlântico Sudeste. Então, agora que nós já conseguimos entender o que são as bacias hidrográficas, como elas se formaram e quais são as principais bacias que nós temos no Brasil, nós vamos começar a falar sobre os rios que estão dentro delas. Para começar os nossos estudos, nós vamos entender que existem várias classificações possíveis em razão da vazão, da geografia, da utilização econômica. nós vamos começar pela chamada Ordem de Straler, que classifica os rios de acordo com seus encontros. A Ordem de Straler foi introduzida para a gente poder conhecer melhor um rio de acordo com as suas ramificações. Se nós olharmos um rio de trás para frente, seria de acordo com os seus afluentes, ou seja, quantos afluentes tocaram um rio principal fazendo com que a sua ordem aumente. Nós começamos a partir das nascentes, entendendo que toda nascente é um rio de ordem 1. Quando duas nascentes se cruzarem, a ordem aumentará, Ordem 2. Se ela receber outros rios de ordem menor, ela não vai elevar a sua categoria até que ela cruze com outro rio de igual ordem. Portanto, quando dois afluentes se cruzarem e os dois tiverem a mesma ordem, por exemplo, Ordem 2, daquele ponto em diante, passa a ser um rio de terceira ordem. E mesmo que ela receba outros afluentes de ordens menores, continuará sendo um rio de terceira ordem até que encontre com outro de igual ordem. Quando dois rios de terceira ordem se cruzarem, nós teremos então um rio de quarta ordem. Dessa forma, a gente consegue prever quantos afluentes já cruzaram um rio até que ele adquira aquela ordem. Então, nós podemos também entender se um rio ele é mais propenso aos impactos ambientais ou menos propenso aos impactos ambientais. Rios de primeira ordem, que são as nascentes, serão muito suscetíveis aos impactos ambientais, enquanto rios de quarta, quinta, sexta ordem geralmente são rios mais volumosos, mais caudalosos, que resistem melhor aos impactos ambientais causados pelos seres humanos. Ah, legal, professor. Entendi. Então, a ordem de Straller classifica os rios de acordo com o número de afluentes que tocaram nele. E quem define isso? A quem pertence um rio, professor? Quem é dono do rio? De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, ela vai dizer que todos os rios que venham de outros países ou que vão para outros países ou rios que tenham mais de um estado entre a sua nascente e a sua foz pertencerão à União, pertencerão ao Brasil. Portanto, qualquer rio que vá para os países vizinhos, que venha dos países vizinhos, que faça fronteira com os seus países ou que cruze mais de um estado entre a sua nascente e a sua foz pertencerá ao Brasil. Já o artigo 26 vai dizer que aos estados caberão os rios que têm a nascente e a foz dentro deste mesmo estado e as águas subterrâneas. E muitas vezes, mesmo que um rio pertença ao estado, se ele for de interesse da União para, por exemplo, construir uma usina hidrelétrica ou alguma outra coisa de grande impacto, a União pode tomar posse deste rio, fazer com que seja dela e ela passar a utilizar da maneira que bem entender. Então, por exemplo, o rio Tietê é um rio que pertence ao estado de São Paulo. Uma vez que a sua nascente está no município de Salesópolis, olha lá como eu falei, bem próximo à Serra do Mar, e a sua foz está no município de Itapura, também dentro do estado de São Paulo. Ou seja, o rio Tietê é um rio estadual. Já o rio São Francisco é um rio que pertence à União. A sua nascente está no município de Medeiros, no estado de Minas Gerais, e este rio cruza a Bahia, Alagoas, Pernambuco, até Desaguar em Piaçabu Sul, no Alagoas. Portanto, como ele é um rio que cruza mais de um estado, ele é um rio que pertence à União. Então, nós entendemos que os rios podem ter ordens, de acordo com a ordem de Straler, que eles pertencerão sempre ao governo federal ou aos governos estaduais, nunca aos municípios. Nós vamos, então, entender que os rios também podem ser classificados de acordo com a ocorrência das suas vazões. Os rios, então, de acordo com as suas vazões, podem ser classificados em intermitentes ou temporários, efêmeros e perenes. Os rios intermitentes ou temporários são aqueles que se formam geralmente em uma época do ano e ficam secos durante o resto do ano. São rios que se formam geralmente em ocasiões de grandes chuvas. Associados a esses rios estão os ciclos reprodutivos de muitos animais. Nessas épocas das grandes chuvas, os rios se formam e são caudalosos. Porém, durante o resto do ano, sem as ocorrências dessas chuvas, os rios secam, ficam somente as suas calhas e aí, no caso, nós aguardamos o ano seguinte onde todo esse ciclo vai se repetir dando origem novamente aos rios que são classificados como temporários ou intermitentes. Já os rios perenes são aqueles que ocorrem durante o ano inteiro. São rios que vêm, por exemplo, do derretimento de geleiras, da infiltração do lençol freático para as calhas desses rios. Então, são os principais rios que nós usamos para o abastecimento das pessoas. Uma vez que, embora a vazão deles varie muito ao longo do ano, eles nunca se secam. Eles sempre são abastecidos de alguma forma natural. Esses, então, são os rios perenes. Já os rios efêmeros são aqueles que se formam na ocasião das chuvas, mas numa velocidade muito mais rápida do que os intermitentes ou temporários. Então, nós temos a calha de um rio e sempre que chover próximo a essa calha, o rio vai se formar, mas num período de algumas horas ou de alguns dias depois da chuva, toda essa vazão já foi embora e o rio se seca novamente. Sempre que chover, ele se forma e assim que a chuva for embora, ele desaparece num período muito curto. Diferente dos rios temporários ou intermitentes, que esse período de vazão é muito maior. Ok? Os rios não são delimitados somente pelas suas calhas. Eles possuem também as áreas de várzea, também chamadas de planícies de inundação. E não é à toa que são chamadas de planícies de inundação, olha só. Em determinadas épocas do ano, principalmente em razão das chuvas, os rios ultrapassam o espaço das suas calhas. Eles ocupam as suas várzeas, que podem ser inclusive do tipo altas ou baixas. As várzeas altas são aquelas que são ocupadas pela água do rio, mas tão logo ele retorna ao seu tamanho normal, a água escorre para dentro da calha e aquela planície fica seca. Já as várzeas baixas são aquelas que são ocupadas pela água do rio no seu período de cheias, mas quando o rio retorna para o seu tamanho original, existe algum impedimento geográfico que faz com que a água não consiga retornar para dentro do rio. Como consequência, aquela área continua úmida, molhada, alagadiça, enlameada. E as áreas de várzea são muito ricas e propensas à agricultura, uma vez que durante o período de cheias, a água do rio fez com que aquele terreno ficasse plano, o que é interessante para o uso de máquinas agrícolas, para as colheitas e outras coisas, e também porque enquanto a água passou ali, ela foi depositando sedimentos que são muito ricos em nutrientes. Então, são áreas planas, ricas em nutrientes, muito interessantes para você fazer cultura, para você plantar ou para fazer um campinho de futebol também, né? Já ouviu falar dos famosos times de várzea? São times que geralmente montam seus campos nessas áreas planas e como consequência aquilo vira um terrão vermelho, né? Aqueles jogos sensacionais e legais de assistir. Como os rios só vão ocupar as várzeas nos períodos de cheia, em determinadas épocas do ano, ali não terá água, então as pessoas de uma forma inadvertida acabam construindo casas e outras coisas ali no local. Assim que vier um período de cheia novamente e que o rio ocupar essa várzea, vai ter um estrago bem grande, né? Uma vez que ele vai alagar as casas, trazer prejuízos e até mortes para essas pessoas que construíram suas casas ali de forma inadvertida ou porque não tinham outra opção mesmo. Ou seja, então, nós podemos elencar uma série de motivos pelos quais as enchentes são quase inevitáveis em algumas regiões das nossas cidades. Por exemplo, então, a supressão da mata ciliar, a impermeabilização do solo, as construções irregulares em áreas de várzea ou áreas de encosta, a canalização dos rios, fazendo com que eles fiquem presos dentro de espaços e a água externa não consiga acessar, má condições de limpeza desses canais, subdimensionamentos e também chuvas acima da média. Ou seja, então, todos os anos, infelizmente, nós vamos continuar ouvindo que pessoas perdem a vida por causa dessa série de situações que eu acabei de elencar para vocês. Algumas pessoas porque agem de má fé, outras pessoas porque não têm escolha, não existem políticas que abriguem essas pessoas em outros lugares. Em outras situações, isso já é irreversível, como, por exemplo, as marginais do rio Tietê. Nós não temos outro lugar para colocar tantos veículos, uma vez que aquelas marginais já estão consolidadas, porém, ali é a área de várzea do rio Tietê, do rio Pinheiros também. Então, quando chover muito, não é um bom lugar para você estar, uma vez que o rio vai ocupar o seu leito que lhe é devido. Beleza, então, galerinha? Conseguiu entender um pouquinho o que são as bacias hidrográficas, como que os rios se formam dentro delas, características e classificações dos rios? Se você gostou dessa aula, vou pedir novamente para você deixar um joinha, um like, curtir, compartilhar, comentar, pois isso me ajuda, me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para você. Se você não gostou, explica o porquê, tá jóia? Então, por hoje é só. Um abraço, um beijo e um queijo e até a nossa próxima aula. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto